Especialistas internacionais e autoridades debateram em São Paulo os avanços que a internet 5G vai trazer para o Brasil em setores como a economia e a educação. O seminário internacional 5G.br marca a chegada da nova tecnologia ao país. A nova geração de internet 5G, 100 vezes mais veloz que a atual, promete mudar indústrias, cidades e até mesmo o campo e a casa das pessoas. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre são as primeiras capitais do país a receberem um novo sinal. A chegada do 5G no Brasil deve revolucionar a economia e o setor produtivo. Nesse evento, organizado pelo Ministério das Comunicações, especialistas, empresários e o setor público debateram avanços da conectividade, mas também metas para o desenvolvimento sustentável. A ideia é entender o alcance de transformação dessa nova tecnologia. O 5G vai fazer todas as comunicações de máquina para máquina. Ele vai interligar as pessoas com as máquinas, ele vai melhorar o agronegócio, vai crescer em torno de 10 a 20% do PIB. Nós teremos a medicina, a telemedicina, cirurgia à distância. Dos Estados Unidos, um dos criadores da internet, o matemático e engenheiro Vatsurf, destacou as transformações e as oportunidades geradas pela internet. Para ele, na próxima década, vai ser possível se conectar de qualquer lugar do planeta. Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova tecnologia vai transformar a economia, principalmente o agronegócio brasileiro. O Brasil já é um gigante no agronegócio, imagina agora como ficará com o 5G. Nós estimamos aqui, falando em números, que o uso de soluções 5G pode representar um impacto de até 590 bilhões por ano, sugerindo que a nova geração de redes móveis poderá render mais de 100 bilhões somente para empresas multinacionais e startups até 2031. Tenho. Tenho. Tenho.